Ser mais eu vou, mais descançou O peregrino pode ser de qualquer lugar, mas aqui na Bahia, Salvador, ele não fica perdido. O pessoal montou esse stand especialmente para dar informações para quem vem de fora e às vezes pode aí ficar com algumas dúvidas. Olha só, eu estou aqui com o Gabriel, o Gabriel é um dos voluntários. Gabriel, o que vocês fazem aqui nesse stand? Primeiramente, dar informações aí por alguma dúvida, até no cadastramento, né? É, principalmente nós gostamos de mostrar as belezas na nossa cidade, no nosso país. E nós também falamos, nós falamos também das nossas comidas, também falamos de lugar que você deve ir, deve com certeza ir para se divertir aqui. E nós mostramos, nós mostramos os fósforos das nossas praias, pontos turísticos principalmente. E aí vocês têm aqui, olha só, eu quero até mostrar para vocês, tem um guia, tem mapa, tem tudo para ninguém ficar perdido e conhecer um pouquinho das belezas de Salvador. A Simone está atendendo nesse momento o Padre Martinho, que quer passear e conhecer um pouquinho de Salvador. Vou interromper vocês, Padre Martinho, vai passear em Salvador? Se eu vou passear? Vou, vou. Espero, hoje é tarde, pelo menos, dar uma rápida passagem lá no mercado modelo e voltar a ver as belezas de Salvador. E aí, o pessoal está dando informação direitinho? Está muito bem, esses voluntários aqui estão a mil, eles são assim maravilhosos. Dá um recado para o pessoal que está participando do Magis aí, o que o senhor espera que eles façam, o que o senhor espera que eles aproveitem dessa experiência? Espero que eles possam fazer uma imersão na realidade do Brasil, conhecer a nossa cultura, as nossas esperanças também e trazer de lá também um pouco da sua alegria. Esses jovens são contagiosos, cheios de ideais, que eles possam também nos trazer essa alegria e nos fazer crescer em fraternidade. Muito obrigada. Denise Nakamura, de Salvador, para o Magis 2013. Ser mais eu vou, Magis eu sou. Obrigado. 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 Obrigado.